Fala aí seus ruim, aí ó, compramos essa webcam aqui, né, que é a Logitech HD Pro 620S, é Full HD, e a gente tá aqui agora, a gente, é, vamos fazer um unboxing dela aí pra vocês verem, tá? Então essa aqui é a webcam, a gente só precisava de uma webcam aí pra filmar em Full HD, essa era a ideia, né? E vamos aí pro unboxing dela. Fique com os vídeos. Vamos fazer aqui então o unboxing, chegou aqui nossa webcam, vamos ver aqui. Nossa, olha o tamanho da caixa. Aí a Pro, quando eu comprei lá não tava escrito Pro, menos mal. Bom, a caixa é mesmo o padrão das outras, né, das que a gente já comprou, né, do fone e do mouse. Lacradinha, do jeito que eu gosto. Vamos cortar o lacre aqui. Vamos ver como é que corta esse lacre aqui, ó. Ah, na verdade tem que puxar aqui, ó. Esse é o lacre. Aí, ixi, rasgou. Não queria que rasgasse. Mas tá, tá beleza, vamos pôr aqui. Muito bem fechado. Muito bem fechado. É, muito bem. Muito bem fechado. Qualidade muito boa. Bem fechadinha. Webcam não tem nada de mais, né, elas são webcam mesmo. Só que a gente criou uma webcam pra filmar em Full HD. Olha ela aí. Vamos ver o que que vem aqui. Vamos ver o que que vem. Essa é um pacote completo aqui, ó. Olha só. Beleza. Então, vamos ver como é que abre aqui. E ele é somente encaixado. Vem aqui o negocinho de tampar a lente, né. Vou abrir porque a gente... Ela tá aberta já. Mas enfim, a gente não vai ficar usando ela. Vem com um plastiquinho aqui, né. A gente também não vai tirar. Vou manter o plastiquinho, por enquanto. Vamos ver o que mais veio. Veio o manualzinho. E acabou. Veio mais alguma coisa aqui. Não, isso aqui é do cabo. Vamos ver como é que tira ela aqui agora. Ela sai por cima. Ela sai por cima. Deixa eu ver isso aqui. Bom, eu não vou tirar porque eu não vou usar ela, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui só rasgando mesmo pra poder estar usando o pezinho. Então, eu não vou rasgar. Ela filma em Full HD, que era essa a nossa ideia. Dá pra ver aqui, ó. HD 1080p, né. Então, eu não vou tirar aqui. Só vou fazer... Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, ela mexe aqui, ó. Dá pra gente pôr ela aqui e filmar a nossa cara. Assim. Vamos ver aqui o cabo. Vamos comparar o cabo com o mouse. Ele já é um cabo bem mais simples. Não que seja de má qualidade, né. Mas ele já não vem com o logo da Logitech. Vamos ver que etiquetinha aqui, né. Que já é uma coisa diferencial. Mas ele não vem com o logo da Logitech. Então, tá aqui. Bom, sem mais delongas, vamos testar ela aí. E vamos fazer a comparação com a outra webcam. Bom, esse aqui é o teste da webcam, né. Então, essa webcam que vocês estão vendo aqui é a webcam padrão, ó. Observe como o movimento a mão, ó. Tá vendo que os frames são muito mais lentos. O microfone também é da webcam padrão. Tá de noite, eu só tô com a luz do quarto acesa. Então, vou mudar aqui já a webcam. Que a gente vê a diferença. Então, essa aqui já é a webcam da Logitech. Ó, a mão. Como que funciona. Ó, os frames são muito melhores. Ela tem um negócio de foco, ó. Não sei se vai pegar aí. Então, quando tá perto ela dá um foco. Quando ela tá longe ela dá outro foco. Não configurei nada. Só tirei da caixa e pluguei aqui no PC. E é isso aí que vocês estão vendo, tá. É uma pré-análise. Vou mudar aqui o áudio dela. O microfone dela, né. Vou pôr o microfone da Logitech. Então, esse aqui é o microfone da Logitech. Acho que não mudou muita coisa, pelo que eu percebi. Vou mostrar pra vocês o webcam que eu tava gravando. Eu estou gravando essa aqui, ó. Ela é dessa marca aqui, ó. Eu trabalhava no Alan House. O cara levou lá, um conhecido meu levou lá, usou ela. Ela falou, ah, pega pra você. E nem sei. Isso aqui foi pego lá em 2006. Eu ganhei essa webcam lá em 2006. 2006 ou 2007. Deixa eu devolver ela aqui. Então, vou voltar agora aqui pra vocês terem o choque de realidade. Eu vou voltar aqui só o webcam. Pronto. Ó. Frame mudou. Ó o frame. Agora o frame da webcam da Logitech. Olha só o frame. Então, é isso. Gostei dela. Muito boa. Só pra filmar em Full HD. Acho que tá ótimo. Pra fazer as lives aí. Pra fazer os vídeos com a galera aí. Tá ótimo. Beleza? Então, até os próximos unboxings. Tamo junto. E eu não vou usar ela. Eu só vou usar ela quando o computador estiver pronto. Então, ela vai ficar guardadinha lá. Beleza? Então, até os próximos vídeos. E fui! Tchau, tchau.